Olá, companheiros internautas! Aqui é o Maurício do seu canal Tutoriais para Tudo no YouTube Hoje com mais um tutorial aqui para vocês O tutorial de hoje vai mostrar para vocês Como transformar CDs de música em arquivos de áudio Você vai poder escolher entre dois formatos MP3 e Wave Dessa forma você vai estar podendo guardar esses arquivos no computador Ou reproduzir em qualquer aparelho, via pendrive e etc Você não vai precisar mais estar levando o DVD Não vai estar precisando de um DVD player para isso Então vamos lá Primeiramente você vai estar precisando de um programinha grátis Você não vai pagar nada por ele, é bem fácil de baixar Eu vou mostrar para vocês agora como é que baixa Primeiramente vocês vão ter que estar entrando aqui no Google Aí você vai digitar CDEX Certo? Esse CDEX que vocês estão vendo aqui Do jeito que eu digitei aqui, tá? C mudo, DEX mudo Aí você dá um clique em pesquisar Ou dá um enter E vocês vão ver que já apareceu aqui alguns resultados Tem aqui o CDEX Download baixo aqui Mas eu não vou estar fazendo o download baixo aqui, tá? Eu vou fazer pelo site oficial Que é esse CDEX Download SourceForge Então dá um clique aqui E com isso vocês vão vir parar aqui na página oficial do site Ok? Aqui não tem segredo Você vai dar um clique nesse quadrado verde que está escrito Download Ok? Então dá um clique nele Com isso você já vai vir para a página aqui Onde o download automático já está se iniciando Pode ver que tem aqui uma contagem regressiva Contando o início do download Ao terminar aqui já vai começar automático Pode ver que começou aqui em cima já O download já começou Caso não começasse automaticamente Se tivesse algum problema aí no seu navegador Vocês podem estar clicando aqui Nesse Direct Link Ou nesse Mirror aqui do lado, tá? Que estão os dois em azul escuro São espelhos No caso são downloads alternativos, tá? Você pode estar clicando aqui para fazer o download também Se não funcionar o download automático, ok? Então está funcionando automático Eu não vou precisar clicar aqui Como eu posso ver já está terminando o download aqui É bem rapidinho, tá? Menos de 6 MB E é isso, terminou Agora eu vou fechar aqui o navegador Caso vocês tenham algum problema aí com o download Ou encontrando o site oficial E não consigam encontrar Ou não consigam fazer o download aí do site que eu mostrei Eu vou deixar todos os links aqui para o download do programa Para a página do site oficial aí Aqui na descrição do vídeo, tá? Então se você tiver qualquer problema É só você olhar aqui na descrição do vídeo Que você vai encontrar todos os links aí Para o download do programa Ok, então Uma vez que já foi feito o download Próximo passo aí na sua pasta de downloads A minha tem um link aqui na de trabalho De vocês provavelmente não vai estar aqui Mas vocês sabem onde está a pasta de downloads de vocês, certo? E geralmente ela vai estar em usuários Seu nome e downloads, tá? Então entrem na sua pasta de downloads Aí vocês vão se deparar aqui com o arquivo Compactado aqui do programa Vocês vão ter que estar descompactando ele, ok? Para realizar a descompactação Vocês têm que ter um WinRar Ou um 7-Zip aí instalado no computador, ok? Se vocês não souberem como é que funciona isso Eu tenho um tutorial que ensina Como comprimir e descomprimir arquivos simples e divididos, tá? Eu vou deixar aí na descrição o link Ele mostra certinho como é que funciona Todas as características aí do WinRar Eu utilizo o WinRar nesse vídeo Mas para quem não tem Eu vou deixar os links aí do WinRar Do 7-Zip na descrição do vídeo, tá? Então se você precisar dele Você pode estar fazendo o download daí, ok? Então vamos lá Uma vez que você tenha um programa aí De compactado e descompactado no seu computador Nós vamos estar extraindo então aqui o conteúdo agora Desse arquivo aqui do programa, certo? Não tem segredo Você vai estar clicando com o botão esquerdo do mouse Em cima dele para estar selecionando ele Em seguida você vai clicar com o botão direito do mouse Aí você vai estar selecionando Extrair aqui Estão vendo? Dá um clique em Extrair aqui E aí se você quiser Você pode estar excluindo aqui o arquivo já Eu vou excluir o arquivo Para não ficar ocupando espaço aqui à toa O que tinha dentro dele está aqui Nessa pasta Sedex Vou dar dois cliques para entrar nela aqui agora Esse é o conteúdo da pasta Esse programa Ele é um programa portátil, tá? Ele não necessita de instalação Logo Ele tem todos os arquivos dele aqui dentro da pasta Pode parecer meio complicado Mas na verdade é mais simples do que qualquer outro programa Ele não necessita de instalação, tá? Você tendo essa pasta dele aqui Você pode estar executando ele de qualquer lugar No caso você só precisaria estar executando O executável dele mesmo aqui do programa No caso esse sedex.exe, ok? No seu computador você pode não estar vendo A extensão dos arquivos No caso tem aqui dll.exe, certo? Você pode não estar vendo Porque as extensões não estão habilitadas no seu computador Se você quiser ver as extensões e poder editá-las Como eu estou vendo aqui É só você assistir a um tutorial que eu tenho aí no canal também Eu vou deixar na descrição Que se trata de como visualizar as extensões de arquivos conhecidos no Windows Ok? Aí você vai estar podendo deixar dessa forma aqui que está no meu Mas mesmo sem ver as extensões Pode ver que tem um desenho aqui do ícone do programa, tá? E tem esse sedex, tá? Então não tem erro para você estar confundindo aí É esse que é o executável do programa É por aqui que vocês vão estar lançando ele Vou dar dois cliques nele aqui só para ele executar o programa Para vocês verem o que eu estou falando Tá aí Executou o programa instantâneo, tá? Como vocês podem ver não tem segredo, tá? Agora se você não gosta de deixar o programa assim direto na pasta Assim Que no meu caso mesmo eu não gosto, tá? Eu acho meio bagunçado deixar os programas assim em qualquer lugar Então eu vou mostrar para vocês como fazer Para deixar ele como qualquer outro programa, tá? Como se ele estivesse instalado normalmente Eu vou voltar aqui Para visualizar a pasta inteira do programa Vou clicar em cima dela com o botão esquerdo do mouse E em seguida com o botão direito do mouse, tá? Aí eu vou selecionar recortar Que é para estar levando a pasta inteira embora, ok? Então dá um clique em recortar Pode ver que ela ficou meio transparente Agora eu vou pegar e vou ir para o mesmo lugar Onde os programas ficam instalados, tá? Que vem a ser no disco local Arquivos e programas Para ir lá não tem segredo, tá? Em qualquer Windows você pode estar utilizando um atalho bem simples Que é segurar a tecla do Windows e apertar a tecla E, ok? Segura a tecla do Windows e aperta a tecla E Com isso você vem parar aqui na tela do computador Só no Windows 10 que não é assim, tá? No Windows 10 você tem que clicar em computador aqui do lado Ainda nessa lista, tá? Mas não tem segredo Caso você não esteja vendo os dispositivos Você pode dar um clique aqui para maximizar ou minimizar, tá? Em dispositivos e unidades Aí você vai clicar no disco local Dá dois cliques nele para você entrar aqui E aí você vai entrar em arquivos e programas 86 Se você não tem duas pastas para você selecionar 86 Então pode jogar nessa que você tem tranquilamente, tá? Isso quer dizer que o seu sistema é 32 bits, ok? Então não tem segredo Aí você vai estar aqui dentro da pasta No caso do arquivos e programas Clica em qualquer lugar fora das pastas aqui Não clica em cima das pastas não Clica num espaço vazio aqui Com o botão direito do mouse E aí clica em colar, ok? Estão vendo aqui colar Aí a pasta que você recortou vai vir para cá, tá? Ela vai sumir de lá da pasta de downloads E vai vir direto para cá Como vocês estão vendo aqui Sedex Dá dois cliques nela aqui para você entrar nela Aí aqui tem o executável do programa Como eu já havia mencionado, certo? Que é o lançador dele O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar com o botão esquerdo do mouse em cima dele E aí na sequência vão clicar com o botão direito do mouse, tá? Dessa forma vocês vão abrir a janelinha aqui novamente de opções Aqui em enviar para Vocês vão pairar o mouse um pouco aqui em cima dessa opção, tá? Em enviar para Fica com o mouse um pouquinho aqui Vai abrir essa janela do lado Aí vocês vão selecionar aqui Área de trabalho Criar atalho na frente, estão vendo? Assim vai jogar um atalho desse executável lá na área de trabalho Pode clicar E ok Pode fechar já aqui a janela Estão vendo o atalho aqui na área de trabalho? Pronto, agora ele está como qualquer outro programa Está instalado na pasta dos arquivos e programas E o atalho está na área de trabalho Você só vai executar ele Dando dois cliques no atalho aqui, tá? Então ficou normalzinho Como qualquer outro programa que você tem no computador Assim fica mais fácil, tá? Fica mais organizado Se você quisesse, você poderia ter ido direto do lado do jeito que estava antes mesmo, tá? Aí vai de vocês Então, uma vez que nós estamos aqui com o programa aberto Vamos começar agora o processo de fato de extrair as músicas aqui do CD para o computador Transformar elas em MP3 ou Wave Como que nós vamos estar fazendo isso? No momento vocês podem ver que não está aparecendo nada aqui, tá? Isso é porque não tem nenhum CD colocado no momento, certo? Podem ver, aqui em cima você clica aqui para ver o drive E não tem nada ainda, tá? Está vazio Se você tivesse vários drives de CD, DVD aí no computador Você poderia estar selecionando outro daqui, tá? Mas no caso, como a gente só tem um, não tem problema Ele já vai estar selecionado automático O CD vai aparecer aqui mesmo, ok? Então, como eu só tenho um drive Eu vou colocar o CD aqui agora Não vou precisar selecionar nada, tá? Ele já vai aparecer aqui E tá aí Apareceu já aqui o conteúdo do CD Estão vendo aqui? Audio track de 1 a 16 Tem 16 músicas, então, tá? Esse CD vem a ser um CD do Where We Am Bem antigo já Mas enfim Aqui, o que vocês vão estar fazendo? Vocês podem ou não estar preenchendo aqui Esses campos que eu vou mostrar para vocês agora Que vem a ser Artista Álbum Gênero E ano Ok? Isso vai fazer diferença assim Quando você for ouvir em um player no computador Ou em qualquer outro lugar aí mesmo Ele pode estar aparecendo, no caso O artista O álbum e tal E etc, certo? Se vocês não colocarem nada Vai aparecer tudo desconhecido Ok? Então eu vou colocar aqui No campo artista Vou colocar L.E.M. Ok? No campo álbum Eu vou digitar aqui As melhores Aqui em Gênero Eu vou colocar Deixa eu ver Eu vou colocar Rock'n'Roll Mas não é bem Rock'n'Roll Mas enfim Vou colocar Rock'n'Roll Ok? O ano você vai estar colocando Se você quiser O ano do lançamento Dessa música Desse álbum No caso desse CD aqui É 1991 E pronto Aqui em Track of Set Você não vai mexer Então beleza Já configuramos aí Os dados principais do CD Agora Como vocês podem ver Dá para estar renomeando Música por música aqui Que estão todas como Audio Track Você clica nelas Com o botão esquerdo do mouse E em seguida Aperta o botão direito Tá? Com isso vai aparecer Aqui essa janela de opções Aqui vocês podem ver Que tem Rename Track Ok? Clica nessa opção Aí você vai digitar O nome que você quiser Para a música aqui No caso você poderia Estar olhando ali Atrás do CD As músicas E digitando o nome delas Tá? Eu vou colocar aqui Música 1 Tá? Só como exemplo mesmo Para vocês verem Que eu estou editando Aí se você quiser Pular direto para a próxima música Você pode dar um Enter Tá? Assim você vem Direto para a próxima música Aqui Você não vai precisar Clicar em cima da outra E apertar o botão direito Rename Track de novo Tá? É mais rápido No caso eu dei um Enter E apareceu aqui já no segundo Estão vendo? Para digitar Vou digitar Música 2 Tá? Apertei Enter novamente Veio para editar a terceira Mas eu dessa vez Não vou editar Vou clicar aqui fora Para sair dessa seleção Ok? Se eu quisesse Eu podia clicar em cima dela E ir lá em Rename Track de novo Tá? Mas enfim Então uma vez que você Renomeou as músicas Do jeito que você quer Agora já está tudo pronto Para começar a extração delas Tá? Para transformar elas em MP3 ou Wave Você pode estar selecionando Todas elas de uma vez Tá? No caso fazer um quadrado Aqui com o mouse Pegando todas Tá? Ou então você pode selecionar Um pouco Fazer um quadrado Pegando um pouco Tá? Ou então você pode Clicar em uma só E aí segurar o Shift No teclado E apertando para cima Ou para baixo Nos botões de setas Do teclado Sem soltar o Shift Tá? Assim você vai marcando Uma direção para cima Ou para baixo Que eu estou fazendo aqui Tá? Você pode ainda Segurar o Ctrl E daí apertando E escolhendo as que você quiser Tá? No caso você segura A tecla Ctrl Sem soltar ela Você dá um clique Na música que você quer Com o botão esquerdo Do mouse E ela vai ficar selecionada Se você quiser desmarcar Essa mesma música Você clica em cima dela De novo Tá? Ainda segurando o Ctrl Então no caso Eu vou selecionar aqui Várias músicas Para mostrar para vocês Dessa forma Vou selecionar aqui A música 1 A música 2 A 9 A 15 A 6 A 16 Como vocês podem ver Tá? É a mesma forma Que você utiliza Em qualquer lugar Do computador Tá? Quando você está selecionando Itens em uma pasta Tá? É igualzinho Então você pode escolher Aí o que você quiser Para estar extraindo o CD Para mostrar para vocês Rapidinho aqui Já que eu vou fazer Duas extrações Uma em Wave E uma em MP3 Para mostrar para vocês Que ele faz das duas formas Eu vou selecionar Só a música 1 e 2 Como vocês estão vendo aqui Tem até um atalho F8 Se vocês quiserem apertar também Eu vou clicar aqui No botão mesmo Extract CD Tracks to Wave Fires É o primeiro aqui de cima Então dá um clique nele Com o botão esquerdo do mouse E começou já aqui A extração das músicas Como vocês podem ver Não é nada tão demorado Vai depender do tamanho do CD Se vocês quiserem entender O progresso aqui Que está acontecendo aqui Nas barras É o seguinte A barra de cima Que está carregando aqui Mostra o progresso atual Da música que está sendo Extraída no momento No caso Extracting Track 1 Lá em cima Estão vendo? Track 1 Está até o nome Que a gente colocou embaixo Aqui To File Música 1 Ok? Quer dizer que ela vai se tornar Essa música 1 aqui Que é o que a gente renomeou Ok? Notem ainda Que lá em cima Tem esse File 1 barra 2 Ok? Quer dizer que é a música 1 de 2 Certo? Que eu estou colocando Apenas duas de uma vez agora Então esse progresso de cima Aqui é da música atual Podem ver que está indo mais rápido O progresso de baixo Que é essa barra de baixo Aqui vem a ser o progresso total Certo? No caso Ele vai estar mostrando De todas as músicas De uma vez Certo? Se tiver 5 músicas E você já passou duas Ele vai estar quase na metade Aqui, tá? Enquanto que lá em cima Vai estar acompanhando música A música, ok? Então não tem segredo Acho que já deu pra entender, né? Eu vou dar uma acelerada Aqui no vídeo agora Pra não perder o tempo de vocês, ok? Pra mostrar pra vocês O resultado aqui Da extração dessas duas primeiras músicas, ok? Só mais alguns segundos Terminou Aqui na frente Vocês podem ver Que tem um status aqui Escrito OK, tá? Mas não deem muita atenção Pra esse OK aqui não Porque a verdade é que Ele é meio bugado Tem horas que eles aparecem E tem horas que eles não aparecem, tá? Então vocês podem acompanhar Pela janela principal Mesmo de quando está sendo feita a extração, tá? Ela é confiável Você vê certinho As barras que já foram, tá? Dá pra você saber certinho Que isso está acabando ou não, tá? Então só estou comentando Que esse OK aqui Ele não funciona muito bem Mas enfim A conversão é ótima, tá? É só um detalhe visual mesmo Isso aqui Então agora que terminou Vou fechar aqui o programa Em seguida Em seguida A gente vai ir pra pasta de saída das músicas Que a gente extraiu, tá? Essa pasta eu não havia comentado até agora Mas vem a ser a pasta músicas Na sua biblioteca, tá? O caminho que o programa lança aqui A extração das músicas é automático, tá? É esse aqui É usuários O seu nome e músicas Tá? Vem a ser a sua pasta de música padrão mesmo Aqui, tá? Da sua biblioteca Então eu vou dar dois cliques aqui Em música E podem ver que aqui dentro Já tem uma pasta escrita R&M Ok? Vou dar dois cliques nela Pra entrar Pra ver as músicas que estão dentro Podem ver No caso então Era o artista E tem agora o álbum Que é as melhores Que a gente tinha digitado lá, tá? Dois cliques pra entrar novamente E aqui dentro tem as músicas Que estão no formato Wave Ok? Como eu já havia mencionado Foi o que a gente extraiu Se você não tá vendo o Wave Já mencionei Que é por causa Que você não tem as extensões habilitadas, tá? Se você quiser mudar Pra poder ver Tem na descrição Um tutorial Pra poder ver As extensões conhecidas do Windows, tá? Se precisar, tá lá Agora então Eu vou dar dois cliques aqui na primeira Pra reproduzir ela, ok? Só pra vocês verem Que tá funcionando normal Vocês não vão tá ouvindo o som, tá? Porque Eu tô evitando deixar Rolar o som da música Já que é uma banda famosa Pois senão O YouTube pode tá me dando flags No vídeo, tá? Mas Podem confiar Que tá reproduzindo normalmente Tá com o som perfeito Embora vocês não estejam ouvindo ele aí, tá? Vou dar dois cliques agora Aqui na segunda também Pra vocês verem Que tá reproduzindo normalmente também Tá ok, então Tá funcionando bem Aqui as músicas Que a gente extraiu pra Wave Vou dar dois cliques No atalho do programa Aqui novamente Podem ver que ele já Abriu aqui Já reconhecendo o CD, tá? Que o CD ainda tá colocado Agora eu vou Tá selecionando Não só a música 1 e 2 Mas eu vou tá selecionando Todas as músicas, tá? Vou fazer um quadrado aqui Com o mouse E vou selecionar todas elas Dessa vez eu vou tá mostrando O processo de conversão Aqui pra MP3, tá? A última vez a gente fez Pra Wave Agora vai ser pra MP3 Dá pra fazer das duas formas Como eu já mencionei antes Você pode apertar O botão direito do mouse Aqui em cima Das músicas selecionadas E aí você vai vir Na opção que no caso Pra MP3 Vai vir a ser Essa daqui Extract CD tracks To compressed audio files Tá? Esse vem a ser O MP3, tá? Eu sei que tá diferente Do outro que tá escrito Wave, tá? Aqui não tá escrito MP3 Mas é MP3, ok? Então Você pode tá clicando aqui Ou então Você pode tá Clicando Como eu vou fazer aqui No segundo botão Que vem a ser esse aqui Mesma coisa, tá? Extract CD tracks To compressed audio files Você pode tá clicando aqui Pra começar a conversão Pra MP3 Então eu vou clicar aqui Pode dar um clique E com isso começou Já aqui a conversão Agora vai demorar bem mais Porque eu coloquei As 16 músicas, tá? Como vocês podem ver Lá em cima Um de 16, tá? Eu já tô dando Uma acelerada bem rápida Aqui pra mostrar pra vocês Como que vai ficar Após aqui O término dessa Extração aqui Pra MP3, tá? Podem ver que tá Indo bem rápido Aí de fundo No caso de vocês Vai demorar um pouco mais, tá? Agora o CD inteiro Tá sendo convertido Demora mais Mas também não é tanto, tá? Então é isso, pessoal Tá terminando já aqui Só mais alguns instantes E terminou Agora você pode Tá fechando o programa Vamos voltar lá Pra nossa biblioteca Lá pra pasta músicas Pra ver agora As novas conversões Aqui que foram feitas Novamente aqui Dentro da pasta REM, tá? Porque ainda é o mesmo CD Só mudou o formato Então vai tá junto com as outras Vou entrar aqui Na pasta REM Vou entrar aqui Na pasta as melhores também É o mesmo caminho de antes, tá? Continuou do jeito Que a gente tinha deixado Editado antes, tá? Os detalhes do CD Então tá aqui Como vocês podem ver Aqui tem todas as músicas agora Aquelas duas que a gente Tinha convertido antes Pra Wave E as outras que estão Pra MP3 Estão aqui também Tá todas elas juntas Elas não estão Sobrepondo uma outra Não apagaram as outras Que tinha antes Porque elas são De formato diferente, tá? No caso Embora elas tenham O mesmo nome Essas duas primeiras aqui Elas estão em formato Diferentes, tá? A de antes era Wave E agora é MP3 Então uma não quis Substituir a outra, tá? Eu vou dar dois cliques Aqui na música 5 Tá? Audio track 5 Só pra mostrar pra vocês Agora Essa aqui tá em MP3, tá? Ok Tá funcionando bem Agora Número 13 Ok Agora vou Na número 1 Que é aquela que a gente Já tinha passado Pra Wave Agora tá em MP3 Tá funcionando bem Tá ótimo o som, tá? Lembrando que como eu disse antes Eu não tô soltando o som Da música pra vocês aí Por causa de direitos autorais, tá? Mas tá ótimo Vou de novo agora Na música 1 Só que dessa vez Na Wave Que a gente tinha feito antes Ok E é isso aí pessoal Qualidade tá ótima Excelente qualidade aí As músicas que foram extraídas Tanto em MP3 Quanto em Wave Agora vocês podem Tá extraindo aí Os CDs de música Que vocês tem aí Pra tá ouvindo aí No computador Ou no pendrive Onde vocês quiserem, tá? Pra tá levando com vocês E eu espero que vocês Tenham gostado desse tutorial, tá? Espero que tenha sido útil Pra vocês Se você gostou Deixa aí o seu like Inscreva-se no meu canal Um forte abraço Pra todos vocês Do fundo do coração Fiquem com Deus Até a próxima E tchau 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 Tchau